Bom, boa tarde galera. Esse vídeo é um vídeo especial que eu vou colocar nas minhas redes sociais para desmistificar as teorias da conspiração que os ETs construíram as pirâmides do Egito. Não, não construíram. Obras humanas, Elf. A prova disso são os desenhos que foram talhados por mãos humanas nas pirâmides. E sem falar que os egípcios antigos eram exímios conhecedores da matemática, da geometria. E sem falar que a mão de obra utilizada para carregar aquelas toras através de madeiras que eles colocavam as toras de pedras embaixo, eles utilizavam um monte de mão de obra livre. Trabalhadores que recebiam em cerveja, é isso mesmo que vocês estavam ouvindo, mas a cerveja que o povo antigo, do antigo Egito, consumia era uma cerveja nutritiva. Era um alimento comum, quase que comum, o pão, que algumas regiões chamam de cacetinho, outras regiões chamam de pão francês. Ou seja, não tem nada, 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 absolutamente nada de extraordinário nas pirâmides do Egito. No que tange a uma suposta construção ajuda alienígena. Não existe essa teoria. Boa tarde.